Saudações família, eu me chamo Carlos Alberto, sou eu quem cuida, trata e cultiva todas as plantas apresentadas aqui no canal para vocês e amo fazer isso aqui com vocês, fazer os vídeos, editar, falar aqui com vocês, tentar passar alguma coisa de útil para vocês, realmente é muito muito bom, eu me sinto muito muito bem com isso, estou tentando fazer isso diariamente. Sejam todos muito bem-vindos ao seu, ao meu, ao nosso canal, Colocando Verde Nossas Vidas e hoje nós vamos para mais um vídeo da série Qual o Cacto? E eu venho trazer para vocês esse Astrofiton Pentecostato. Pentecostato, por causa das cinco costelas, né? E assim, ele é um Astrofiton Miliostigma Kiko, Nudum. Kiko por quê? Que eu vou explicar aqui para vocês. E Nudum, por ele não possuir suas lentes selas, que são essas pintas brancas, tá? Ele é invariavelmente sem nenhuma pinta branca. Então, mais um motivo para você tomar mais cuidado ainda na luz solar, tá bom? Então é isso que eu vou chamar vocês para vir comigo, tá? Venham todos comigo e vamos com o vídeo! Bom, pessoal, talvez eu não seja a pessoa muito indicada para falar sobre esses Cactos, porque a não ser pelo meu Astrofiton Miliostigma Quadricostato, que eu já mostrei para vocês, né? Várias vezes, já me deu várias flores. Então, eu estou com experiência com esses Cactos aqui. Talvez não fosse a pessoa mais indicada para falar para vocês, que eu tenho só, vai fazer dois meses esses Cactos, mas já estão adaptados, com exceção de um, que é justamente um dos mais raros, que ele começou a amarelar aqui em cima, eu rapidamente já tirei das suas raízes e olha aqui, gente, já estava começando um efeito de podridão. Então, já vou deixar ele secando antes de eu retornar para o vaso. Bom, mas vamos falar sobre esse aqui. Gente, é um Cacto de fácil cultivo? Sim, é de facílimo cultivo, pelo menos não dá trabalho nenhum. Muito cuidado com o sol ao chegar, porque eles vêm de estufas, né? Você tem que ir acostumando assim, ó, lentamente, para não queimarem. Ainda mais que nem hoje estava, já está saindo o sol fora do ritmo, já está bem forte, vai queimá-lo todo, como queimou o meu Myriostigma quadricostato também. Bom, pessoal, como eu disse para vocês, aqui é um Astrofitum pentecostato, pentecostato porque são cinco pontas, Astrofitum significa astro, estrela, fitum, planta, planta e estrela, assim a tradução, né? E Myriostigma é, Myriostigma é muitas, milhares de estigmas que são aquelas lenticelas, apesar dele não ter as lenticelas, justamente pelo fato de ser Nudum. Mas ele mesmo, na sua qualificação científica, ele recebe o nome de Myriostigma, tá bom? Isso aqui, pelo fato de ser Kiko, como o Kiko, o Herói, que é esse aqui que eu fiz o vídeo recentemente, que eu falei para vocês, as protuberâncias, os cortes, à medida que ele vai ficando velho, e outra coisa, ele não se pronuncia antes de sete, de seis a sete anos, ele não se apresenta, ele vai parecer sempre um cacto comum, tá? E pelo fato de ser Kiko, a parte superior do Kako, nessa se dividir, tipo uma serra de dente, vai tipo uma cremalheira, vamos dizer, ele vai se subdividindo, como o Herói, só que o Herói são pontas bem mais sobressalentes, e essas daqui são bem mais curtinhas, tá? Essa é a diferença do Herói Kiko para o Nudum Kiko, apesar que aquele ali também é Nudum, tá? Então, essa é uma das diferenças, eu vou deixar a foto aqui para vocês verem bem qual é a diferença de um e de outro. Pessoal, eu teve uma pessoa que falou que o Herói, no outro, que não era Nudum. Gente, Nudum, todo o Kako, Nudum, seja de qualquer espécie, ele é sempre assim, ou ele é desprovido das lentecelas, ou inernes, que é desprovido dos espinhos. Qualquer espécie, se ele possuir, mesmo que o tempo vier crescer as lentecelas, ou aparecer as lentecelas, não é Nudum, é uma outra espécie, é uma outra variação, vamos dizer assim. Bom, pessoal, isso aqui é um cacto, é uma variação, um cultivar japonês, como também o Herói. Como eu disse para vocês, o que é um cultivar? Cultivar são plantas, basicamente, eu vou falar bem mais rápido, basicamente são plantas melhoradas, mais atrativas para os colecionadores. Ou seja, para quem curte esse hobby, é querer adquirir essas plantas, tá? Basicamente é isso. Logicamente, eles fazem trocas de pólen, eles pintam e bordam, né? Para tentar sempre trazer um atrativo mais bonito da espécie para os colecionadores, né? Bom, pessoal, então, no geral é isso, são cactos, geralmente são bem mais fáceis do que suculentas, que dão muitas pragas, não dá, não dá. Cacto, não. Cacto, basicamente, é a rega, você pode esquecer até de regar, que ele não vai morrer. Se agora excesso de rega, você mata. Um bom substrato, como eu vou explicar aqui para vocês, né? Com as características que eles necessitam, para não vir aquelas doenças, como ferrugem e outras coisas, ácaro. Basicamente é um substrato com composto calcário, tá bom? Se não, pode acontecer isso aqui, ó. Eu não sei a origem da onde que ele veio, vou deixar aqui, ó. Quando ele chegou, ele já estava meio esquisitão. E aí eu estou vendo, ele já estava assim meio amarelão, vocês puderam confirmar lá no vídeo. Quando ele chegou, já estava assim, eu fiquei meio cabreiro. Mas eu replantei, mas agora, realmente, eu retirei e está um início de podridão bem aqui, tá? Então, sempre um substrato com muito calcário. Substrato para esse cacto, substrato para cactos, eu já expliquei até no outro também, São plantas de regiões áridas. O substrato tem que ser um substrato fraco em nutrientes, em orgânicos, porque muita matéria orgânica transforma o substrato em pH de neutro a ácido, o que não é bom para cultivo de cactos. Eles gostam de um substrato pH neutro a alcalino, tá? E você colocando muito composto orgânico, fermenta. E fermentando, vai carregar o seu pH para ácido, o que não é bom para esses cactos, tá? Tem que ser um pH calcário com mais pedras e areia, tá bom? Então, não que você não possa colocar um pouco de humus, um pouco de... Eu gosto de humus, né? Um pouco de humus, uma matéria orgânica, mas pouca. Não ponha muita, não, tá? Então, esse seria o substrato ideal para cacto. Eu, durante muito tempo, eu fazia um substrato tanto para as requeverias quanto para cacto. Eu usava muito composto orgânico. As plantas ficavam lindas, realmente, ficavam lindas, enormes, grandes. Mas para pegar um fumo, para pegar uma praga, era muito fácil, muito rápido. E ir no local úmido, você já sabe, né? Realmente, não dá certo, não dá certo. Principalmente para mim, que em um local úmido é muita praga, ferrugem, dá muita coisa que não é para acontecer. Então, hoje eu estou usando essencialmente calcário. Faço as minhas fertilizações com compostos químicos, que não vai me acidificar. Mesmo assim, também mantenha as instituições do fabricante, que é para você não acumular muito sais no substrato. Negócio de ficar exagerando. É cada dois meses, um mês, você faz uma adubação química, que é o suficiente. Senão, também, vai evitar um acúmulo de sais muito grande no substrato. Pessoal, regas. Regas aqui na minha região, eu canso de falar isso, é uma região muito úmida. Então, eu praticamente, agora no inverno, então eu nem rego. Aqui cai um sereno muito forte, que chega a escorrer até no carro, como se tivesse chovido. Então, aqui eu não rego nessa época, tá? Eu só volto a regar agora, quando começar a esquentar um pouco. Se bem que esse inverno está bem atípico, está bem quente, o sol está bem quente, né, gente? Ai, está bem atípico, mas a noite é muita umidade. Então, eu não rego, sabe? Durante o inverno. Aqui na minha região, digo, né? Não sei na sua região, logicamente. Ainda mais que eu ponho em vaso de barro. Se você colocar em vaso de barro, você vai ter que regar várias vezes, né? Porque o vaso de barro dissipa demais, ajuda demais a deixar o substrato bem seco, tá bom? Então, muita atenção na região que você mora, tá? Tá, pessoal? E como eu rego? Eu rego dessa forma, tá? Por imersão. Só quando chove, que é água de chuva, aí eu deixo na chuva quando pega chuva. Mas, água de torneira é sempre assim. Por baixo, nunca por cima do cacto. Bom, pessoal, então tá aí. Espero que vocês tenham gostado desses pequenos tópicos abordados aí. Como eu falei pra vocês, eu tô muito pouco tempo, mas eu tenho experiência do astrofitomileoestigma quadricostato. Espero ter ajudado. Fiquem todos com Deus. Compartilhe. Clique no sininho de notificações. Deixe aquele like pra gente, tá? Fiquem todos com Deus. E até o próximo vídeo, pessoal.